Tento, 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 t temendo teu roda na minha melodre com marrinha de pt, 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 pt com marrinha de cud Ying com marrinha de pt, ct mt, mt com marrinha de foda O que é que você tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nó pé dentro do corpo E chegou que esse popô vou te amassar dentro do corpo DJ Brenin é mau, mau, saca, saca, pique e tal O que é que você tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nó pé dentro do corpo E chegou que esse popô vou te amassar dentro do corpo O que é que você tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nó pé dentro do corpo E chegou que esse popô vou te amassar dentro do corpo DJ Breninho do AV Dinossauro Rex no baile da área verde Com o MCMN que elas entrem em emoção Com o Breninho do AV que elas entrem em emoção VUQUE 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 V DJ Beninho é mal, taca, taca, pique, tchau Pode ar, minha bolseta, seu filho da puta Deixa ator, marca de panâmia Pode ar, minha bolseta, seu filho da puta Deixa ator, marca de panâmia Pode ar, minha bolseta, seu filho da puta Divacinho d'ereli, um sapato de cristal Só que tá modificado, ela só quer sentado Chama, 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 vai pegar assim Nem 2.500, 2.000 nunca né Quero ver o gringo, mano, bravo Tá espelhado, cama rebando após o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Em frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho, faz o Vuk, Vuk Sentando o dia em quarto, tem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto, tem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Toma, 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 toma Toma a piló, toma a piló. Toma a piló, toma a piló. Tenta devagar, para não se machucar Por cima da piroca Gravidão, e o perigo não é só o meu É casei de ontem, é casei de ontem Por ver todo mundo se comer A melhor fase dessa É quando você olha pra ela tá mordendo a boca Olha o Teli pra cara dele fala, sei que o Teli Toma, 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 toma Pô, tê que manda, pô, tê que manda A culpa é tua, só como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A Ciclana contou pra Vestana, que caiu no vidro da minha dona Agora tu sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra Ciclana A Ciclana contou pra Vestana, que caiu no vidro da minha dona Agora tu sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra Ciclana A Ciclana contou pra Vestana, que caiu no vidro da minha dona Agora tu sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra Ciclana A cigana contou pra vergana Que caiu no vitor da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Tô, tô sem me procurar Sabe, eu sou melhor do som Tchau, tchau, tchau Quem tenta é me relacionar Mas a cabeça dá um ron Outros trocos pra me entender Outros cheiros tá de ex-presão E o que foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pego Pensando em você Pensando em nós dois Pensando em que ser Hiya, Bobby Hi, Kevin You wanna go for a ride? Sure, yeah Jump in I'm a Bobby girl In a Bobby world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imaginando I'm a Bobby girl In a Bobby world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imaginando I'm a Bobby girl In a Bobby world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imaginando Imaginando I'm a Bobby girl I'm a Bobby girl Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda 5 minutinhos, mano a mano, tete a tete em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar e me taco, taco, taco Queda pra bandido, sei que ela rende Tô de meio, eu tô no porte, sou experiente Sarrou na minha quarenta, tá emocionada Vou passar roçando, digo aqui rajada O Brenin passa roçando, digo aqui rajada O Brenin passa roçando, digo aqui rajada